Boa noite, a bebê! Esses são os homens! Ê, Magnata! Outra vez que eu vou viver hoje Muito obrigado, a presença de todos vocês Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quem sabe, Gata! Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber O que restou do nosso amor Ficou No tempo esquecido Por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quem gosta do rei? Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou E dizer que o meu amor nada mudou Senhoras e senhores Esses são os homens! Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar Não conseguir Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu não te esqueci Quem sabe, Gata! Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber E na distância morro todo dia Sem você saber E na distância morro todo dia Sem você saber Homens! Não, 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 não Senhoras e senhores Eu queria vocês hoje, hein? Quando eu falar homens Vai falar do fundo do pulmão Homens! Vocês são maravilhosos! Puxa máquinas! Chega um dia em que a gente Vai aos poucos Percebendo Somos máquinas humanas E estamos sempre correndo E o motor E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Quem gosta de música Quem gosta de música? Brega, gata! Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada pro futuro Se você Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Senhora, senhores João Paulo nas cordas Esse que é um novo homem E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você Demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Por favor, venha me socorrer Esse é o Felipe de Londres Do sertão, hein? Homens de cabaré Homens de cabaré Senhora, senhores João Paulo nas cordas Não pode parar Não pode parar Vou oferecer uma música agora, hein? Chama que eu vou oferecer Alô, Paulinho Mercadoria Eu sou Lembra do seu pai, hein? Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São seus lindos olhos Morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece meu mundo aflito O que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o teu amor Que me dá vida Que me dá calor Tu me condenas Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Que importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o teu amor Que me dá vida Que me dá calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo O meu próprio mundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul O que importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o teu amor Que me dá vida Que me dá calor Hoje é pra amanhã Quem vai amanhã Eu quero vocês Homens Tá lindo demais Tá lindo Tá perfeito Que festa maravilhosa Mas não pode parar Que o pessoal tá dançando Vamos puxar a outra Essa música Demais Salve o Cearense Salve o Cearense Salve o Cearense Salve o Cearense Cara de Vaca Puxa o Corte Há tempo Muito tempo que eu estou Longe de casa E nessas vidas Cheias de distância O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho A pedir carona Tenho falado da mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mim E o cara que transava à noite Num danúvio azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossos irmãos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o Concorde Que bem-vindo do estrangeiro É o fim do tempo, saudade Como eu chamo em brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala conquistei-se Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas E também são boas O amor numa das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o Concorde E bem-vindo do estrangeiro É o fim do tempo, saudade Como eu chamo em brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela, pilantra, arrumou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Homens de cabaré Rapaz, você ainda não tá falando alto Pode ser mais Homens de cabaré Ah não Essa música é sensacional Repertório novo dos homens, hein? Pode puxar Cara de Váquibinho Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semblante infeliz Meu doce amor Que causa apenas um pranto Que tu derrama Que te enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Tiago 51 Não quero que a incerteza Te faça a chorar Nós dois, amor, juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo o pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia de sentimentos Escreverei com sangue Contida sangue Meu coração Que são os homens Que são os homens Que são os homens Que são os cabarets Se eu morrer primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixar cair Deixar cair Todo o pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do seu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei com sangue Contida sangue Meu coração Escreverei com sangue Contida sangue Meu coração Escreverei com sangue Contida sangue Meu coração Senhoras e senhores Parte 5 dos homens, hein? Nem que eu morra De desejos por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar E esquecer Quem tá feliz Levanta a mãozinha Amor tem que ser amor E não promessas Na verdade Chega de você E de conversas Eu que já amei Eu que já amei E sei amar Não é você Não é você que vai conseguir Me enganar Me enganar Não é você que vai conseguir Não é você que vai conseguir Venha me arrepender Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei Nada deixei para rever Eu que já amei Eu que já amei E sei amar Não é você Não é você que vai conseguir Não é você que vai conseguir Me enganar Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você De conversa Eu que já amei E sei amar E sei amar Não é você que vai conseguir Não é você que vai conseguir Me enganar Homens! Nós todos aqui, essa canção E venha tomar um aqui comigo, irmão Vamos começar essa jornada Chega aqui, venha ser meu camarada Porque todo amigo meu eu conheci comendo água Vem pra cá, vamos abrir essa gelada Já que todo amigo meu eu conheci comendo água Homens! Amizade é uma coisa importante, mas eu acho interessante É algo pra se pensar Um grande amigo que faz parte da família E que tudo compartilha A gente tem de preservar Mas pense bem como começa uma amizade Eu garanto, é verdade Não me ouse duvidar Não é na escola e tampouco na igreja Eu lhe digo com branqueza, o bom amigo está no pó Quem não concorda que sentado numa mesa Basta um copo de cerveja pra amizade começar E venha tomar Vamos começar essa jornada Chega aqui, venha ser meu camarada Porque todo amigo meu eu conheci comendo água Vem pra cá, vamos abrir essa gelada Já que todo amigo meu eu conheci comendo água Amizade é uma coisa importante, mas eu acho interessante É algo pra se pensar Cara de vaca que faz parte da família E que tudo compartilha A gente tem de preservar Mas pense bem como começa uma amizade Eu garanto, é verdade Não me ouse duvidar Não é na escola e tampouco na igreja Eu lhe digo com franqueza, o bom amigo está no pó Quem não concorda que sentado numa mesa Passa um copo de cachaça pra amizade começar E venha tomar um aqui comigo, irmão Vamos começar essa jornada Chega aqui, venha ser meu camarada Porque todo amigo meu eu conheci comendo água Vem pra cá, vamos abrir essa gelada Já que todo amigo meu Eu queria vocês Fica lindo quando vocês cantam assim Minha, venha Canta, Tio Doni, canta, Tio Doni Chega aqui Vem pra cá Pode ser mais alto, pode ser mais alto Pra gente ficar, velho Erlan E venha tomar uma Vem pra cá Vamos abrir essa gelada Agora todo mundo, pra ficar filé Pra ficar filé, todo mundo canta Com os homens, bora E venha tomar um aqui comigo, irmão Vamos começar essa jornada Chega aqui, venha ser meu camarada Porque todo amigo meu eu conheci comendo água Vem pra cá, vamos abrir essa gelada Já que todo amigo meu eu conheci comendo água Vamos grudar a nostalgia Cadê os apaixonados na noite da nostalgia? Não tem ninguém apaixonado aí não, é? Ah Cruel nas cordas Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu nem sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar outra paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão O motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar Quem gosta, quem gosta dessa canção Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Quanta ilusão Quero explodir por dentro Inventar outra paixão Inventar outra paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão O motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei pra... Mais ninguém Mais ninguém Quanto a ilusão Quanto a ilusão Ir pra cama sem emoção Quanto a ilusão Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quanto a ilusão Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Tenho uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, oh Vem morar comigo, doce mega senhorita Comigo Alô Davi, magnata Não, nem vou perguntar um, depois dessa eu pergunto Pode puxar outra Que canção Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava no ar Ou se tinha algum espinho Se uma gota de orvalho Olha o seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo no azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é o sol Universo de água natural Um espaço de luz feito só pra nós dois Ai amor Eu te dei minhas mãos No branco tão sofrido Que se esconde no gemido Eu te dei um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Vocês Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo no azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é o sol Universo de água natural Um espaço de luz feito só pra nós dois Ai amor Ai, ai, amor Um beijo Um beijo Cabral Essa música é sensacional A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Num gosto Um sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Podia ser demais Eu pedi As mulheres As mulheres Na noite da nostalgia Pode ser? O tempo Com letras douradas Com letras douradas Com letras douradas Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor E é E é Por gentileza Maestro Erlan Borra Médio De repente você vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo de cartas marcadas Feito roupa surrada Que a gente Se cansa de usar De repente você já não vê O que faz mais sentido E me joga na cara Palavras que fazem doer Demais Abre a porta E me deixa assim Sem saber O que eu faço de mim Sem saber O que eu digo pra mim Se você me deixar Que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ver mais seu corpo Pra me aconchegar Não sentir seus abraços Querendo apertar O que sempre foi seu Que é que eu digo a saudade Quando ela deixar E o desejo na boca Querendo beijar Que é que eu faço Pra me acostumar a viver Sem você De repente você já não vê O que faz mais sentido E me joga na cara Palavras que fazem doer Demais Abre a porta E me deixa assim Sem saber O que eu faço de mim Sem saber O que eu digo pra mim Se você me deixar Que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ver mais seu corpo Pra me aconchegar Não sentir seus abraços Querendo apertar O que sempre foi seu Que é que eu digo a saudade Quando ela deixar E o desejo na boca Querendo beijar Que é que eu faço Pra me acostumar a viver Meus amigos homens Por favor O homem que é homem Vira pra mulher Nesse momento e fala O que é que eu faço Pra me acostumar a viver Desse jeito aí Com o joelho assim Ajoelhado Sem você Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi Se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aquilo que você me deu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi seu Por que viver Por que viver a me humilhar assim Por que matar essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Eu sei lá se você Quis de fato Quis de fato saber Quis de fato saber Mas foi seu Por que viver a me humilhar assim Por que matar essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Você sabe o que é ter Um amor, meu senhor Ter loucuras por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter Um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-la em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com menos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez ou me venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme ou despeito, amizade ou rancor Eu só sei é que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte e de dor Senhoras e senhores João Paulo Nas cordas Essa canção é É magnífica É fora do bom Você sabe o que é ter Você sabe o que é ter Um amor, meu senhor Ter loucuras por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter Um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-la em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com menos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez não me venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme ou despeito, amizade ou rancor Eu só sei é que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte e de dor Senhoras e senhores Esses são os homens de cabarelo Que bom recordar o passado, né? Lembrar os tempos que não voltam mais Eu poderia pedir um aplauso pra vocês aqui Pra essas máquinas Obrigado São elementares Não precisa dizer mais nada Obrigado, gente Vamos fazer outra clássica? E agora é cara de vaca, hein? Cara de vaca, o bicho tá com a barba bonita Ele tá um... Hoje Alguém pôs a rodar O disco de Gardel No apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo passado lindo Que amor se dá divino Na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro de uma velha história Um tango dentro da uma velha história De um amor Que no tempo ficou Caçom Põe a cerveja sobre a mesa Bandone um toque de novo Que Tereza Essa noite vai ser mim E vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim E o tango na vitrola Também chegou a ouvir Parece Parece Me dizer Que a noite envelheceu Que é hora De lembrar E de chorar Senhoras e senhores Essa é o cara de vaca A mercadoria mais sem preço Que existe Caçom Põe a cerveja sobre a mesa Bandone um toque de novo Que Tereza Essa noite vai ser mim E vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim E o tango na vitrola Também chegou ao fim Parece Me dizer Que a noite envelheceu Que é hora De lembrar E de chorar Homens Bate outra vez Com a esperança No meu coração Pois já vai terminando O verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não deves voltar Para mim Queijo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Queijo-me as rosas Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar No teu sonho Por fim Céu-me as rosas Céu-me as rosas Homens De cara Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar O meu sonho Por fim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não deves voltar Para mim Queijo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ah Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar O meu sonho Por fim Senhoras e senhores Cara de vaca É um homem de cabaré E ele puxa Quem gostou dessa aí? Meu amigo Tibério Obrigado, obrigado Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que foi seu Será assim eu sei É só esperar Esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará a Cinderela De beijo mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela Coração a palpitar Será assim eu sei Será assim eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará 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 Cinderela E o meu príncipe Encantado Encantado Vai chegar E o seu príncipe Encantado Vai chegar Encontrará E o meu príncipe E o meu príncipe Encantado Vai chegar Encontrará Homens De calaré Ele fala baixo Ele... Tem jeito Ele... Uma hora você dá uma aula pra ele Como é que fala alto Lucas Barais Essa música linda demais Muito linda Erlan Mohamed Vamos oferecer um brinde à nostalgia Nunca mais me fale assim E deixe de chorar Menina diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina eu também Já fui de chorar Sofri por causa de um amor Depois que a gente vive Aprendi por fim Que o amor não se resolve assim Deixe de ser triste assim Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber É tempo de saber Isso vai ser triste assim Amar o amor É tempo de saber É tempo de saber Essa canção é maravilhosa Ainda mais com Tiberio Moraes, essa lenda viva Homens O que é uma clássica? Bem clássica Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que te beijem tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu pensei Fazer chorar Como eu chorei Mas sem ter nunca O amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Como eu pensei Fazer chorar Como eu chorei Mas sem ter nunca O amor igual Ao que eu te dei Abonei demais Pouco me importa Que te beijem Tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar Se vais beijar Como eu pensei Fazer chorar Como eu chorei Mas sem ter nunca O amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Como eu pensei Fazer chorar Como eu chorei Mas sem ter nunca O amor igual Salve Jair Amorim E Evaldo Gouveia E Anísio Silva Que foi o primeiro cara Que ganhou um disco de ouro Gravando essa música Como eu te dei Homens Homens Quanto sinto em dizer-te Que me podes desprezar Que me podes desprezar Logo, logo Sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica Tão calada Não sei mais O que fazer Se te sentes Por minha culpa Desprezada Mas perdão Te pedirei Você deve Compreender-me Se eu quis Sonhar Foi você Quem teve a ideia De querer-me Ah, isso eu Quero esquecer Para que Perdi carinhos Se não vale mais Pois o meu destino Está tão marcado Ah, minha vida Outra vida Um amor De verdade Não, eu não consigo acreditar No que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo Que você Brincou E que ainda É meu Só meu Agora tá na hora Da mulher falar pro cara Né, bim? E que ainda É meu Só meu O seu Amor Amor O seu Amor Vocês gostaram? Vocês gostaram? Mais uma? Quer mais uma? Bora Então, pois Essa é a máscara Ai, como eu quero Te abraçar novamente Estou sozinho Preciso de você Ai, como eu quero Te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei As noites vagas Com teu amor Provei teu beijo Mago Em minha dor Tentei Tentei dizer Não deu Pensei que fosse Mais forte Que esse amor A minha paixão Sou teu Mas se eu queira Descansar Como eu estou O meu coração Se nega Aceitar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar De te amar Que gostou? Alguém quer mais um assim Não? Mais um, mais um Ah, então vamos fazer assim Vamos fazer um do rei Uma do rei Ré, ré maior Em homenagem mais uma vez A minha amiga Minha mãe Minha irmã Minha tudo Annalise Já não sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem Eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até Vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar Que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Será, meu Deus, enfim Que eu já tenho paz Senhoras e senhores Esses são os homens de Cabaré E Binho nas cordas Especialmente E até pensar Que nunca mais Vou ter alguém Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Será, meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Eu já 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 tenho paz A CIDADE NO BRASIL